Música Tudo bem? Qual que é o seu nome? Débora Você que é Mandela, Débora? Sou Ah, então tá Tá, o Débora, deixa eu te perguntar, tá gostando do show, pelo menos você tá gostando, né? Tô Tá, porque o seu irmão falou que não tá gostando, mas tudo bem Deixa eu te perguntar, quantos dedos você tem em cada mão? Em cada Cinco Cinco mais cinco? Dez Então levanta as duas mãos assim Pra gente, isso conta pra gente, pode ser? Vai lá Um, dois, três, quatro, cinco, oito Pera, pera, pera Depois do cinco vem o que? O seis Depois do seis Depois do seis Oito Depois do oito O nove Nove Pera, pera, pera Vamos lá, de novo, presta atenção Um, dois, três, quatro, cinco, seis Oito Nove Dez Não Não Tá, o que que tá errado Tá errado o dedo O dedo tá faltando O dedo tá faltando? É Pera, 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 pera Tem coisa errada aqui É, faz tempo a história É, faz tempo a história, morreu, né? Seis Seis Tá certo Tá certo o que ela falou? Não Não Mas tá certo, tá certo pra você, tá certo o que ela falou? Sim Bugou Pra mim é seis A semana tem quantos dias? Seis Seis Vamos ver, faz seis Tudo bem, seu nome? Opa, Arthur Arthur, legal, Arthur Bem-vindo, tá? Você vem com quem aqui? Vem com meu pai Seu pai Você conhece os dias da semana? Sim Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado Segunda Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo É, são seis mesmo Tá certo Tá certo, tá certo Tá certo, né? Não, tá errado Tá errado Tá errado? Tudo bem, seu nome? Eduardo Eduardo Ele falou certo os dias da semana ou não? Não Por quê? Falta a segunda, fala aí Segunda Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo Isso São quanto? Sete Sete Sete, tá vendo? Tô faltando um, tá? Tá Não sei Segunda, terça, quarta, quinta Tem sete Tem sete, mulher Tem, tem Tem sete, lógico Tá Segunda, terça, quarta, quinta Sexta Sábado e domingo Isso, isso Na série Tchau 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 Tchau